Bom, e agora? Vem comigo pra gente acompanhar um projeto... Opa! Projeto Pão é Comigo Mesmo. E esse projeto é desenvolvido por dois artistas plásticos na Pai de Virandópolis. Através da pintura, crianças soltam a imaginação e a criatividade. Olha, vê o que você quer fazer. Tudo que tem aí na sua cabeça, essa ideiazinha que você tem aí. Por quê? Porque a ideia é pintar todo o muro da instituição com a ajuda dos alunos de outras escolas. Olha que impressionante. Ah, eu quero ver essa matéria. Pode rodar. Uma imensidão de cores e imaginação. Um coração? Uhum. Vai ficar bonito? Bonito. Tá quase terminando? O que você tá fazendo aí? E a... Árvore. Uma árvore? Uhum. De onde vem toda essa inspiração, eu não sei. Mas não há dúvidas de que eles pintam com o coração. O projeto Mural da Pai, desenvolvido por um casal de artistas plásticos, tem o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Mirandópolis. Na verdade, o projeto foi propósito pela própria entidade, passou numa reunião, onde a gente fez um edital com os recursos que nós tínhamos disponíveis e os membros todos na época votaram, porque era um projeto muito bonito e que a gente tinha certeza que ia dar uma boa repercussão, principalmente para as crianças da entidade. Além de estimular a criatividade e a coordenação motora, a ideia é trabalhar a interação entre os alunos da Pai e os estudantes de outras escolas do município que são convidados a participarem. Eles se interagem, ficam felizes, né? E sim, também, outra parte que a gente deve lembrar é a parte da amizade. Eles despertam isso, né? Entre os colegas e vão para casa falando do que fez, né? E apresentam as suas atividades também. Considerando a ressocialização, considerando a inclusão social, considerando a situação das crianças da Pai com relação a familiares, com relação a população, é um projeto maravilhoso, porque ele vem de encontro com tudo que é aquilo que as pessoas não têm o conhecimento. Para os artistas plásticos que dão vida ao projeto, trabalhar com pessoas especiais é um aprendizado constante. O amor pela cultura não é responsável apenas por unir o casal, mas por trazer a vontade de propagar a arte por todos os cantos. Depois de ficar um bom tempo fora de Mirandópolis, voltar para cá e ver essa cidade evoluindo cada vez mais, né? É bom para a gente poder ajudar um pouco a evoluir também as relações que a arte ajuda a conquistar, né? Na verdade, eu vejo neles muita espontaneidade. Eu sempre estive aqui, eu comecei como voluntário, um trabalho mais interno dentro de sala de aula, onde a gente fazia mais desenhos, começamos depois com origamis. E é perceptível como eles têm espontaneidade, literalmente, e vontade de fazer. Esta é a obra de arte da inclusão. Através das inúmeras figuras, os artistas aqui provam que não existem diferenças quando se tem um coração de amizade e respeito. Esther e Fernanda vieram de uma escola estadual especialmente para ajudar na pintura. É um trabalho beneficente, todo mundo vem e ajuda a pintar, e eu achei isso super legal, porque todo mundo pode vir, todo mundo pode ajudar, inclusive eles, que são tipo inspiração para isso tudo. Eu acho muito legal, eles são legais, onde a Mila também veio me abraçar, eu e a Esther, ela é muito carinhosa, eu achei muito legal. E não tem como a gente vir aqui e não se envolver com todo esse trabalho, com todo esse projeto. O Luciano está aqui pintando, né Luciano? O que você está pintando aí? Um coração. Um coração? Eu posso pintar junto com você? Pode. Então vamos lá. Espero, inclusive, que a gente possa continuar quando acabar aqui na Pai, que nós daremos a volta em todo a Pai, que são 340 metros de muro. Tem muita coisa para a gente pintar e espero que outros lugares também abraçam a ideia que a gente possa sair pintando Miradópolis. Miradópolis.